Eu mando e dispando, eu faço e me faço E quando é terceira, quebra o lote, corte o lote Queimbo os carros do fogo, com Deus fica aberto Acalvo o coração, rei dos continentes Estou passando, vou operando Estou lachindo, então fica valendo Abrindo portas, fechando provas Estou mexendo hoje com a vitória Canta que eu faço, ora teu trabalho Traz minha honra, me ensina o espaço Pode contar comigo, me prendo, eu te digo Sou Deus e me encargo, sou fiel, sou teu amigo Na tua vida, na tua família, na tua saúde O teu futuro, o teu sustento O teu livramento eu sou, a causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro do plano Exalto o mirado, com honra quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa terra Cláudio e você, cláudio Se for preciso eu entro nessa terra Cláudio e você, cláudio Cláudio e você, cláudio